Estou cansado da rotina E não sei o que fazer Devia ser um belo dia Um dos melhores de nossas vidas Não sei se é agonia Se esse pede vai me matar Aos poucos, fatalmente, em silêncio Sinto pra outro tempo Sinto a luz do sol Deitado na calçada Esperando o tempo passar Tão devagar Tão traiçoeiro Crianças correm pela rua Garotas andam sem minuãs Bate o frio de repente Nada que vá incomodar Sinto calor no vento Sinto a luz do sol Deitado na calçada Esperando o tempo passar Tão antipanel Tão traiçoeiro Estou cansado da rotina E não sei o que fazer Sinto o calor do vento Sinto a luz do sol Deitado na calçada Esperando o tempo passar Tão devagar 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 Amém. 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 Será que isso serve pra mim? Amém. 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 Eu não sei o que está a passar Se eu brilhar Se afiscou Enchei O tempo em seu pé O que não Se acabou E não é dizer que entendi Que é suficiente Que basta aceitar E subir no fim Neste momento Talvez Perdi-se a luz de Deus E pôs-se tudo a dizer Descubri Perdoar Quando eu morrer Não foi a fim Entender o que eu fiz Onde eu morrei Não era pra ser esse fim Se afirma Eu não sei o que está Enquanto Eu não sei o que está Aqui está Eu não sei o que está A CIDADE NO BRASIL Não vai virar aqui, precisava me dizer Alice foi embora cedo demais Isso agora me faz pensar A vida é tudo, ao mesmo tempo nada Erro difícil de consertar Não há como voltar atrás Ou mudar o que já foi E não virei Alice nunca mais Eu não queria isso pra nós dois Com cursos cortados Olhos fechados Tentada no chão Alice morria como um canção Alice foi embora cedo demais E só agora tenho que perceber A falta que ela me faz E vou te morrer Não sei se ela se foi O meu bem Mas uma missão a aprender Eu não vou conseguir imaginar Como é que isso pode acontecer Com cursos cortados Olhos fechados Deitada no chão Alice morria como um canção Alice morria como um canção Jamais verei Alice morria como um canção E disse Deus é tarde demais É tarde demais Jamais Regrame-se Nem eu acho que ela me diz Adeus, é tarde demais E até a próxima E até a próxima Alice Alice se foi, não há nada a fazer Trocou a sua vida por prazer Agora me diz o que eu vou contar Pra filha dela quando ela cresceu Pode não parecer importante Mas estou partindo A deriva de um centímetro Que me é ausente de resposta Minha existência não me é plausível E se me apoiar Na escuridão Ninguém vai me impedir Minha mente não vai me falar E doa pela falsa que eu amei Sentindo a tristeza que eu sigo Pode não parecer importante Mas estou partindo A deriva de um centímetro Que me é ausente de resposta Minha existência não me era plausível E doa pela falsa que eu amei Música E doa pela falsa que eu amei Música Não se esqueça de fazer o que você quer Eu não me esqueça Eu não me esqueça Eu não me esqueça A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não entendo por que nossa vida não é assim Me sinto mesmo em sul no deserto Sem o aziz no pé O que você me diz Delirar Nunca antes isso me fez sentir tão bem No momento esqueço os problemas que o mundo tem Problemas que são seus e meus De cristãos e adeus O que vamos fazer? Vou deixar a ultima me enlouquecer Religionar pra muito esquecer São sempre as mesmas profícias Quero viajar em duas milhas Não contar com a sua estupidez Esquecer tudo de uma surpresa Esquecer tudo mentais Que não estamos mais em paz São poucas bobagens que nos fazem Devagar os rios Seus olhos erguem O que você me enlouquecer? Seus olhos erguem Mas eu não tenho Tanto ficar no ar Eu nem me trago Com o que eu me enlouquecer Além de te salvar Não, não tem Mas eu nem me enlouquecer Seus olhos erguem E não tenho Eu nem teذا Era uma garota, sem sós, não tinha nada a esperar Mal sabe o que é por mim, uma hora vai passar Não tinha mãe e pai, não havia móveis em seu lar Só espaços vazios e eu não queria São matas na areia e vão se apagar São nuvens e espiras que o vento vai levar Enquanto a chica traz de árvore e lá fora Nada como a primeira vez, agora as memórias são Querida chica, queridos, mas não trouxe histórias pra se esquecer E o tempo traz tudo de volta São matas na areia e vão se apagar São nuvens e espiras que o vento vai levar Se eu pudesse a mão nos escutar Fazer a perceber Abrar a janela devagar É um novo amanhecer no horizonte O dia vai chegar Música 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 Amém. 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 O relógio, o ovo das passagens O tempo para quando estou aqui Por quê? Por quê? Milhares de vezes pensei em suicídio As coisas parecem já não fazer sentido É suposto que o meu corpo não consiga entender O que falam comigo E vejo as fotos em meu quadro Não consigo explicar O que aconteceu comigo É difícil Se eu assumir as fotos em meu quadro Não consigo escrever o livro Não existe como sorrir O que está só em meu motivo Anos de vezes pensei em suicídio As coisas parecem já não fazer sentido O que é que eu estou vivo Ouço as fotos em meu quadro Não consigo entender O que falam comigo E vejo as fotos em meu quadro Não consigo explicar O que aconteceu comigo É difícil What voulez que eu estou?! Eu estou dizendo E quero que eu estou sabendo Eu não posso ouvir É só que eu estou tentando O que eu estou indo É tudo isso Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando O quanto eu estou tentando Música Música Oh, não sei se devo voltar Irei pra muitos instantes Talvez encontre o meu lugar Talvez não me verão jamais Ou não lembrem mais de mim Quero deixá-los em paz Quem sabe eu posso voltar Ou não deva partir Eu não sei Por onde devo seguir Melhor ficar aqui Eu não sei Talvez seja melhor assim Tenho que aprender Talvez seja melhor assim Tenho que aprender Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL